Oi galerinha, coração! Nós voltamos Agora nós vamos fazer o vídeo das cadeiras, estão preparadas Agora vai ser várias brincadeiras, né meninas? Primeiro a dança da cadeira Então vamos lá Dança da cadeira Que música que eu canto, Camille? Suco gelado Suco gelado Então vamos Só eu que posso cantar, porque senão vocês não vão prestar atenção na hora de parar A hora que eu parar de cantar, todo mundo tem que sentar Perdeu, quem fica em pé, pega uma cadeira e sai do jogo E vem cantar no meu lugar Pronto, mãe, pode começar, tô pronta Vai Suco gelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? A Camille, vem Camille Pega uma cadeira e vem, que pertinho da mamãe Agora eu sei, ó Camille, agora você pensa numa música e canta pra ela E aí você tampa o olho Tampa o olho e canta Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Ana Lívia, pega uma cadeira e vem Vem cantar agora você, Ana Lívia Fecha o olho e canta E para na hora que você quiser Pode, é mesmo? Pode, só fecha o olho Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Qual é a próxima brincadeira, Cainha? Tem morto vivo Tem estátua A mole ou duro Então vai, então vai, todo mundo lá Traz a cadeira pra cá Fica todo mundo É a brincadeira que, entre aspas, elas inventaram Tá comigo Não, é a mamãe que vai falar Eu que vou falar Mole, duro Duro, mole Entendeu? Não é de pega-pega, meu amor É igual É quase igual a estátua É assim, ó Quando eu falar mole Você tem que ficar mole igual uma gelatina Aí eu faço duro Aí tem que ficar a estátua Não pode mexer Aí, assim, vai Igual morto vivo É um morto vivo misturado com a estátua Ok? Vamos lá, então Mole Duro Duro Mole Mole Duro Duro Na liga Camille, Camille, vem pra cá Camille, pode mexer Vem pra cá agora, Camille, pertinho Mole Duro Vamos fazer assim Agora vai ser a Ana que vai falar Vai, Aninha Mole 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 Duro Duro Laura, você mexeu Tem que ficar a estátua Mole Duro Camille A mão vai dar você Vai, fala Mole Duro Mole Mole Vale A Camille parou A Cainha ganhou de novo, Cainha Morto vivo Morto vivo, vai Eu vou falar, hein Vivo Vivo Morto Morto Vivo Morto Vivo 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 Morto 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 Vivo Morto 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 Camille, você ficou em pé Você ficou em pé Vem Peraí, é porque É porque eu fui pra baixo É porque eu tava cansadinha Tava cansadinha Então vem descansar as perninhas aqui Sentada e vem falar Morto vivo Vem É você que vai falar pra elas agora Vai, Camille Morto Morto Vivo 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 Morto Morto Laura, você demorou Vai, Alfa Vivo Morto Morto Vivo Vivo Morto Morto Vivo Vivo Morto Morto Vivo Morto Morto Vivo 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 É que não foi Vivo Cainha, de novo Não fale Assim não fale Estátua Estátua, então vai É o que me abriqueteiro Não, tem mímico ainda A verdade Então Como que vai ser? Cantando também? Aí vocês tem que ficar rodando Sim Quer que canta a música da Xuxa? Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Rodando, rodando Braços esticados Não pode parar Continue rodando Quero saber Quem é que consegue Ficar parado Estátua Ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar 3, 2, 1 Estátua A Camila que foi fazer xixi Ela já volta Estátua Estátua Música Vai Camila Pode voltar Estátua Soltou a música Estátua Só demora um pouquinho Pra pausar, tá gente O vento tá balançando O cabelo da Camila Voltou Estátua Estátua Voltou Normal Roda esse menino Vamos ver quem consegue Se rodar Vai Só cuidado com as plantinhas Vai Vamos ver Estátua Estátua Rodando Música 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 Estátua Estátua Agora eu só vou pausar E soltar a música Tô certa Tem que prestar atenção Na música Agora Música 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 Eu sei que tu tá querendo ricar aí A Camila A Camila demorou A Camila está pulando Vem pra cá Vem pausar E pausar pra mãe Vai Vai Laura Você não pausou na hora Quando ela pausou eu fiz assim Jardinha Tá bom então Vai passar dessa vez Vai Caim Camila Antes de pausar a Laura já tá pausando Já vai Já vai Porque eu tenho que ter uma pausada Alá Ó Escolheita a música Vai rapidinho Perto Qualquer uma Contador aparece Contador aparece Contador aparece Contador aparece Comercial Pera Pode dançar Ei Pode dançar É louro Quer que a Tata pausa? Não Não Então você não pode ficar mostrando o dedinho Enquanto já fica com o dedinho assim Ó Quando você for pausar um tempão Porque senão ela já sabe a hora que você vai pausar Vai dançar Vocês olhem pra cá Vocês estão olhando ela pausando Que eu sei A Caim Ela tá lá mexendo Quando ela pauser A Laura também Vai porque a música demora pra parar Meu amor É verdade Vai vocês mexem mais Vocês estão mexendo muito pouco Viu Ah Caim 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 Já mexeu Vou ver Olha só os bichos que estão descansando Ah Laura Você mexeu A Camila Saiu pelo mesmo motivo A Ana Lívia Porque conversou Você mexeu a boca Pode sair Ah não Caim Ah não Caim Pelo amor de Deus Caim Mas eu nunca ganhei Agora eu vou brincar de Mímica Mímica Eu ia ser outra brincadeira também Eu ia ser outra brincadeira Não sei Cadê o papel Batata quente Batata quente Pega lá Vamos brincar de Mímica Tá então pega o A bola Ou o peixinho Vou pausar Eu vou Vou falar Batata quente Mas eu vou estar com o olho aqui tampado Vou filmar com o olho fechado Vou coisar aqui certinho Rumo Vou fechar o olho E cantar Batata quente 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 Entendeu? A hora que eu falar Queimou Ninguém parou Queimou Sai Ok? Então vamos lá Batata quente 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 Batata quente 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 Batata Quente Quente Queimou Gente eu tava com o olho fechado Não tem como A Lívia tá sacando tudo errado A outra sacou pra ela Não a Lívia Dá pra você parar de arrancar a grama da avó É Ela tá sacando assim É Para a Lívia Dá pra ela Dá pra ela Então tá Eu vou fazer de novo Gente é rodando Ela tá chegando É pra mim Pra mim É porque senão as duas não brincam Vai Vamos começar de novo Então hein Batata quente 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 Batata Quente Queimou A Lá Sério Laura Eita E Laurinha Vamos assim A caneta Taca pra você Mas entrega na mão Vai entregando na mão Só que ela tá Não pode jogar É porque vai pra todos os lados Melhor ainda Batata Quente 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 Batata Quente 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 Queimou Camille Vem cá Vem você agora Vira de costa e canta Batata quente Vai Batata Quente Quente Queimou 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 E você Ana Lívia De novo Cainha tem muita sorte Qual era a outra brincadeira Mímica Cadê o papel Filo 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 Ah embora Acho que não tem mais não Acho que é só isso mesmo É a mímica agora Não é não Não é não Não é não Qual que tem mais Camille Tem mímica lá No papel Mas qual a outra que tem Sei lá Pega pega o corrente Vai Falta a Laura Falta a Laura Cadê ela Mas aí vai estar Não Chega pra trás Você é Laura Você começa Então você tem que Pensar num Bicho É bicho Qualquer coisa Qualquer coisa Mas é melhor bicho Então vai Não pode fazer o barulho Camille Fica mais pra cá Você senta lá E ela tem que fazer A mímica Vai Tô animada Vai Tô animada Tô animada Tá igual O negócio lá Docequilho Vai Tô animada Vai Tô animada Não Vai Tô animada O certo Seria Nessa Escrevida Então Um monte de papelzinho Com os bichos E Você escolhe o bicho E fala no ouvido De nós Tá bom Vem cá Laura Então Deixa eu ver Deixa eu pensar Tem 10 segundos pra pensar Nossa Eu vou falar no ouvido Não Você não vai falar no ouvido Você vai fazer uma mímica Para ela se adivinhar Ela perguntou pra mim Você pode falar no ouvido De vocês Não Elefante Ah Já falou Elefante Esse Esse Você quer De novo Volta aqui Laura Eu vou falar outro bicho Pra você Ai meu Deus Você gosta Da pitação Ir Virar Cor Não Olha só Olha só Vira laranja Tem que imitar Vai lá Fazer a mímica Para elas adivinhar Cobra Vem Cainha Você já pensou num bicho? Já pensou num bicho? Já Então vai Pode imitar Não precisa de mim De falar nada Vai mais pra frente Que eu não tô te vendo Dime Leão Não Não Ela só vai fazer mímica Devagar Ganso Ganso Não faz isso Ganso Leão 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 Tigre Tigre É aquele bicho Laceiro de pinta Opa Não É Deixa eu ver Faz aqui virado pra cá Deixa eu te falar Ó Coelho Não Coelho Coelho Faz virado pra cá Ah lobo Não Coelho 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 Aleluia 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 Venha na Lívia Vai Cainha Senta lá Vai Vai Eu tenho que falar um Ixi sério Ele acordou Nosso lindo cachorro Acordou Balé mãe Vai 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 Deita Jacaré É Aleluia Você nem fez aqui no vídeo Que jeito você fez Pra presa adivinhar É Então vai É Fia vai mais um pouquinho pra frente Pra dar pra te ver lá Mais pra frente É assim meu próximo animal Vai Touro Como é que tem um rinoceronte? Nossa O rinoceronte até é um chico Nem sabe que que é isso Nem sabe que que é isso Meu Deus Que que é isso? Bode Bode Eu lembrei porque ela contou de um sonho dela Que ela tava viada aqui conversando com o papai E o bode foi agitado Não vem aqui Camille Vem aqui Vem cá Conta essa história aí Como é que foi? Não Como é que foi o sonho? Não quero ver Não vai contar? Então tá Então vai Annaliva Senta lá Camille Ah mas ela não contou direito Vai Aninha Deixa eu lembrar Annaliva mais um pouquinho pra frente Galinha Essa galinha também dura É que ela tá imitando É que ela tá imitando a Mona Lisa Como é que chama aquele bicho? Como é que chama aquele bicho? Eu não lembro o nome dele Mas se você perguntasse no palácio Eu falava lembrei aí Coelho Não peraí eu nem comecei Nem comecei Você tá fazendo a verdade Já Coelho 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 Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Mas eu não tinha nem começado Vai vai pra frente Camille Tá livre Eu erro dos nomes Eu tô ficando velha Vai vai pra frente Sério eu tô lembrando Sério eu tô lembrando Mais um pouquinho pra começar Passarinho Que som é esse? Coelho 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 não tem asas Coelho não tem asas Vai Camille Pomba Pomba Flamingo Passarinho Avião Não Águia 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 Galinha Águia Águia Qual é a flor? Não Ameia Eu sou uma foca Você é uma borboleta? É assim É assim Você é uma borboleta? Mãe o que é mãe? Uma foca Uma foca Vai lá Vai Tainha Peraí Vai Tainha Vai Tainha Ó O Beethoven vai imitar um animal Um cachorro Um cachorro Que lindo A gente também tá brincando Já sei Já sei Então vai Lobo É verdade Isso é verdade Você vai mais ali pra perto Dá uma dica Sério? Pera aí, deixa eu pensar Ah, não sei se vai ser se limitado Sei lá É bem grande, hein Agora se a Camille não acertar essa eu vou botar nela Camille A Camille acertou A Camille acertou Vai Camille Vem aqui, vem aqui Vem fazer aqui perto, vem fazer mais perto Cachorro, mico leão dourado Mico leão dourado, só porque a Camille é loira Não, não, não Gorila Gorila É É Pai, eu tô aqui, pelo amor de Deus, hein Não, não dá pra o pé Somos jovens demais pra morrer Ó, o Beethoven sentou no meu pé É um cachorro, gente Você é folgado, hein, Beethoven Coceira Que coceira que fez, que coceira Desisto Mais pra trás um pouquinho, menina Ah, mas desiste Faz direito, já tá tremendo assim, ó Desiste, essa rodada É isso Não sabe É um gorila com mal de Parkinson Gorila? Não É um macaco dourado Macaco dourado Vai lá, Ana Lívia É um tipo de macaco Então vai Agora a menina fica tudo vermelha Tão de se coçar, gente É o babuíno Babuíno É, Camille Ai, você deveria ter sujado a bunda de barro E mostrado a bunda vermelha de terra Faz de novo, faz outra, faz outra O que você tá fazendo aí, pai? Me sujado É uma arma Faz outra de novo Ah, vamos pausar, vamos parar por aqui Depois vocês podem brincar à vontade com outra coisa Ah, você vai fazer outro? Então faz Então senta mais pra trás, menina Você está chegando mais pra frente Ó, vai lá, vai Vai, Camille O que? Teste garça? Sai, meu Flamengo? Preguiça Uai, quem que tem a bochecha grande? Que bicho que tem a bochecha grande? É redondo É redondo É redondo Ó, as meninas Não falei É aquele peixinho do mar lá O que é redondo? Aquele peixinho que... É, aquele peixinho É É É o seu nome Então tá, gente Vamos falar tchau aqui pro vídeo Tchau Não esqueça Deixa o seu like Agora a gente adivinha o animal que eu estou vestindo Uma boleta Uma boleta E o que que é isso? O que que é isso? Calma O que que é isso, menina? Só se pererê Só se pererê Gente, o que que eu estou na mão? Aparecendo o que minha mão? Suja Suja Um tatu Tá suja Não, tatuei a Camille Tchau, gente Tchau Tchau Adivinha que eu sou Se inscreve no canal E ativa o sininho Adivinha E deixa o seu like Adivinha Cachorro Capucano